Aplausos 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 ting Tune Aplausos 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 Se não nos encontrar Vuelve-te a regressar E eu aqui te espero Que oi a liberta Que vayas a buscar por todo o mundo entero Se não nos encontrar Vuelve-te a regressar E eu aqui te espero Que oi a liberta A todos Porque os quero Vuelve-te a regressar